Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar a vocês as capinhas mais lindas que eu comprei no site da Winx. Gente, é sério! Vocês precisam ver cada capa mais top, mais diferente do mundo. Uma mais linda do que a outra. Mas antes de eu começar a abrir os pacotinhos que eu sei que vocês amam, o que vocês têm que me dar? Meu presentinho, né? Meu presentinho, que é aquele like. Se inscreva no canal se você é novo, caiu aqui de paraquedas. Nossa, que canal é esse? Que canal é esse? Quem é? Se inscreva. Eu tenho muito conteúdo aqui bacana de comprinhas de todos os sites que vocês imaginarem. Wish, AliExpress, Shopee, Banggood, Amazon, todos os tipos de comprinhas. Faça o teste, compra as coisas pra ver se realmente presta, se não presta, se vocês devem comprar ou não. Tá bom, meus amores? Então, sejam bem-vindos a este canal. Então, vamos lá? Fazer o pacotinho? Gente, é sério, eu estava muito, muito, muito ansiosa para gravar esse vídeo, né? Porque é muita capinha que eu comprei e não foi pouca não, gente. Olha isso daqui, gente! Quanto, quanto pacote! E outra coisa, gente, eu vou ficar só com duas ou três capinhas e o resto eu vou colocar lá na minha lojinha pra vender. Peguei logo meus três celulares porque são as capinhas que eu comprei, mas eu não sei se quais que chegaram. Eu comprei bastante. E outra coisa, pra este aqui, Xiaomi, quase eu não encontro, gente. Eu acho que eu comprei só foi duas, eu acho. Então, eu não sei se já chegou, mas este aqui do iPhone eu comprei bastante. Na verdade, este Xiaomi eu não comprei nem pra mim, mas eu fiquei tão apaixonada por ele que eu falei, não, este é meu. Vou deixar o link dele aqui embaixo também, no box de informações, com um precinho, ó. Maravilhoso. Aqui, gente. Ai, meu Deus! Que lindo! Já achei lindo, olha. Ai, gente, que fofurice! Olha! Que fofura, olha! Ai, estou apaixonada! Serve até pra você tirar selfie ou você segura aqui no pompom. Gente, amei! Linda, linda, linda! Amei! Se meu celular fosse preto, ia ficar mais lindo ainda, né? Que ia combinar mais. Amei, amei! Vou dar nota, tá certo, gente? Vou dar nota 9 nesta, porque está muito linda. Então, vamos para o próximo pacote. Nossa, eu amei! Muito linda! Missy, cadê aqueles vídeos seus de rotina? Você não faz mais? Faço sim, gente, lá no meu outro canal. Inclusive, quem não me segue, me sigam por lá também. Está aqui, me observando. Olha, gente, estas capas que eu comprei. Vem com a alça. Olha, gente, que linda! E aí, não é linda? Mas o detalhe é isto daqui, ó. Então, gente, fica assim, né? Tipo uma bolsinha, olha. E também, Anis, eu não quero... Não gostei da alça. Então, você pode muito bem tirar a alça aqui, ó. Nossa, esta está muito linda, viu? Eu amei! Aí, você quer tirar uma selfie, ó? Vou dar nota 8. O que vocês acharam dessa? Vamos lá para o próximo... Para a próxima capa. Ai, gente, que fofinha, olha. Com essas correntinhas, meu Deus! Olha, gente, ela é muito linda, é muito fofinha. Ai, que linda, gente! Muito linda, né? Olha, que fofinha. Ó, até para tirar uma selfie, você segura aqui, ó. Perfeita! Amei! Então, por esta eu vou dar nota 10. Porque eu achei muito, assim, lindinha. O tom dele de verde... Verdezinho abacate. Bem fraquinho. Amei! Depois escreve aí embaixo, gente, qual foi a preferida de vocês, ok? Próximo pacote. Hum! Esta daqui, gente, eu comprei para o meu Samsung Quest. Que é muito, muito linda, olha. Vou mostrar para vocês. Vem também com a alça. E vem, gente, com a bolsinha, ó. Para colocar dinheiro dentro, cartão. Olha! Que legal, gente! Muito linda! Pode pôr seus cartões aqui dentro. Aí, fecha aqui. Olha, gente, como que ficou. Hum! Bem resistente, não cai? Olha! Hum! Ai, gente, que fofa! Não tem perigo do celular cair, ó. Você pode pôr a alça menor também. Ah, nisso, eu não gostei desta alça. É muito grande. Com a outra alcinha, ó, para você colocar aqui. Olha, gente, que linda. Hum! Não está linda? Que você abre aqui, pega seu dinheiro, seu cartãozinho. Muito prática. Ai, amei! Amei! Só que, claro, né? Aqui coloca para aumentar a alça, né? Colocar aqui na cintura. Muito, muito linda esta que eu vou usar. Eu vou ficar. Porque eu saio muito com esse celular. Ai, amei! Vou dar nota 9. Próximo pacotinho. Ah, e esta é uma preta. Também com alcinha. E veio com um pop-sock. É assim que se chama essa coisa, né? Deixa eu focar assim. Esta é a capa. Ai, gente, que linda! Olha isso! Que linda, gente! Ainda vem com um pop-pãozinho. Esta é a fofurice. Vai ser difícil, viu? Escolher a qual que eu quero. Olha, gente. Ai, eu amei! Eu amei! Muito linda! Olha! Que top! Ah, não quero o pop-pão. Não gosto do pop-pão. Vou, tiro. Ó! Está linda? Vou colocar esta aqui. Olha aqui. Que linda, gente! Ai, está muito linda! O que vocês acharam desta? Amei! Amei! A selfie! Depois eu coloco as fotos dela todas lá no meu Instagram, tá bom? E essa que eu não querer vou colocar na lojinha pra vender. Ai, que linda, gente! Amei! Nota 10 por esta. Mas eu acho que eu usaria mais assim sem este daqui ou sem este. a coisinha que a gente pegar. Agora vamos para o próximo pacote. Este daqui. Ai, gente! Esta daqui eu queria muito e a gente usa muito destas capinhas aqui. Inclusive, a primeira que eu comprei na Wish veio com a cor errada. Eu comprei com este cordão assim claro. Esta daqui, gente, está se usando muito. Que é esta aqui com... Olha o cordãozinho branco. Achei ela muito, muito linda. É assim que se usa. Não é linda, gente? transparente. E aqui você pode regular, ó. Você pode pôr assim. Aí você regula aqui assim um pouquinho. Assim deste lado. E o pão, gente, que é bem segura. Não tem perigo de cair, sabe? Pode andar com ela assim. Desta forma. O que vocês acharam? Está linda, né? Amei! Muito fofinha! Agora pode ser que o branco suje bem mais rápido, né? Então, por isto que eu não vou dar nota 10. Vou dar nota 9. Mas linda é. Esta daqui também eu acho que eu vou ficar com ela. Próximo pacote. Nisso, sua louca, para que tanta capa? Vou colocar, gente, a maioria lá na minha lojinha do Instagram. Então, por isto que eu comprei. Então, quem tem um iPhone onde o Pro Max vai se interessar. Ou, também... Ah, nisso eu tenho um tal celular. Você pode pedir uma dessa para mim e peça sim. Por que não? Olha ele, tá? Também. Ó, este é muito fofo, gente. É muito fofinha. Encaixa perfeitamente. Aí, vem também com um pock-sock. Olha, bem diferente este. Tá vendo? Me mexe assim um pouquinho. Tá bem diferente. E vem também a alça dela. Olha. Está linda, né? Amei. Ela encaixa perfeitamente. É bem durinha assim. Não cai fácil, sabe? Gostei. O material dela também é aquele plástico bem resistente. Tudo plástico. Esse aqui que é um plástico assim meio tipo uma borracha, sabe? Bem gostosinho de pegar. Também. Então, por este eu vou dar nota 8. Próximo pacotinho. Gente, vou estar passando meu Instagram aí, viu? Para vocês me seguirem no Instagram. Nos dois Instagram. Não esqueçam. E meu like, né? Não esqueçam de deixar o meu like, gente. Deixa aí meu like. Olha esta, gente. Esta quando eu vim eu fiquei assim simplesmente apaixonada. Uau! Olha! Está muito linda. E o diferencial dela é que a alça... Olha como que é a alcinha. Ai, gente. Amei! Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Como é que fica? Achei linda. Gostei. Achei linda. Gostei. Ai, gente. Eu amei. Olha! Que linda. Que linda. Este aqui vou dar nota 10. O que eu não gostei aqui é a tonalidade deste aqui, olha. Este aqui dá um dourado mais amarelo e este aqui dá um dourado mais escurinho. Se fosse tudo assim dessa cor ia ficar perfeito. Então, por isso, eu não vou dar 10. Vou dar um 9. Vamos lá para o próximo pacote. Imaginar que eu ainda deixei uns 6 ou 8 pacotes com mais capinha que chegou para fazer em outro vídeo. Olha esta. Que linda. Esta forma dela é de forma quadrada. Esta coisa aqui sai. Este papel aqui dourado sai. Eu pensei que já era assim diretamente na capa, mas não é. Olha, gente. O que vocês acharam? Linda. Quadradinha assim nesse formato. Gostei. Gente, acho que todas estão top, hein? Olha esta. Ai, meu Deus. Qual que eu fico? Dúvida cruel. Amei. Vou dar um 8. Vou dar um 8 porque isto aqui sai. Não achei legal isto aqui sai. E por eu achar que não está tão segura assim. Tão anti-impacto. Vamos lá. Próximo. Vamos pegar este pacotão aqui. Tem um pacotão aqui que eu acredito que tem mais de uma capinha. três. 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 Três capas. Olha. Está linda, gente? Ai, que fofa. Olha. Amei. Simples e linda. Simples e linda. Assim, né? Está um pouco escuro. Está no meio. É um plástico assim bem fininho assim. Vamos dar um 8, né? Porque esta mensagem aqui está muito linda. Ficou muito linda. Simples e linda. Vamos lá para a próxima. Né? Que vieram no mesmo pacote. Esta também veio com o Pox Soft. Uau, gente. Eu fiquei com espelho. Que massa. Amei. É com espelho, gente. Olha. Quer se maquiar? Só pegar aqui o celular. Gente. Indo de grau, gente. Estou passada. Olha. Que massa. Eu amei. Que linda que ficou com o meu celular. Olha. Não tenho dúvida cruel. Qual capinha eu fico, gente? Tem este aqui também, né? Para você colocar aqui. Vou dar uma nota 10 porque eu te amei. Amei este espelho. Dá para ver tudo. Todas as imperfeições. Todos os seus cravos. Seus espinhas. Ai. Nota 10. E esta eu vou ficar, hein? Meu esposo veio e vai dizer para que você precisa de tanta capa? Eu falei. Porque é uma para cada dia, meu amor. Vamos lá. Para o próximo. Esta aqui. Gente. Esta aqui. Ah, esta daqui, gente. Eu nem falei, né? Ela é um plástico também, mas aqui parece ter um tipo de alguma coisa dura. Não sei que material este aqui. Que é o espelho. Mas não me parece ser vidro. Este aí deve ter alguma película aqui. Alguma coisa especial. E esta também é um plástico bem maleável. Olha que linda também. Muito linda. Está muito fofinha. Com douradinho. Gostei. Vou dar uma nota 7 para ela, né? Porque ela é linda, mas não é assim. Uau. Que capa. Próximo pacotinho. Esta aqui eu acredito que é do Xiaomi ou do Samsung. Porque me aparenta ser menor. Hum, sim. Esta aqui é super engraçada. Ah, gente. Eu não falei o preço de nada para vocês, né? Mas quem disse que eu lembro? Não lembro, mas as capinhas foram assim em torno de 5 euros. Que dá mais ou menos que é 20 reais, 30 reais. Tiveram duas ou três que custou mais caro que foi na base de 40 reais. Bem simplesinha, né? Acho que foi 5 reais já fazendo a troca. Hum. Fofinha. Fofinha, mas não é uma coisa que eu gosto muito, né? E por que você comprou, né, mulher? Então nota 5. Vou dar nota 5 para não ficar triste. Vamos aqui para este pacote. Hum, é de abacate. Eu tinha que comprar, né? Eu acho que foi desde a capinha que eu falei lá no outro vídeo. Eu estou na vibe de abacate. Tudo que é de abacate eu estou amando. Olha, vem duas, né, alças. Se você não quiser usar a maiorzinha, você usa a menorzinha. Só esta alça para colocar assim no pescoço, assim. né? O que eu não gosto dela é justamente esta parte preta aqui dela. Eu não gostei disso aqui. O lado preto. Eu gostei do abacate tudo direitinho, mas não gosto desta parte preta. Olha. Você pode estar pegando assim também. está muito fofa. Mas com a alça aqui está fofa, mas o preto eu não gosto muito. Então, vou dar nota 5. Logo a minha do abacate que eu queria, né? Vou dar nota 5. Próximo pacote. Ah, esta é a amarelinha que eu queria. Eu amo amarelo, sabe, gente? Falei, eu quero uma capinha amarela. Eu tinha esta daqui que eu fiquei apaixonada, mas olhando ela aqui eu não gostei muito das letrinhas. O primeiro parece que está meia borrada, sei lá. Olha. Olha. Isto. Está vendo? Parece um pouco borradinho assim. Não gostei muito dela. Dá nota 4. Achei ela bem simplesinha e não está perfeita. Vou pôr lá para vender bem baratinho. Quem se interessar, né? Não sei. Último pacotinho. Até que enfim esse a extra daqui. Comprei nesse estilo. Foram duas capas nesse estilo. Está vendo? O mesmo estilo desta aqui com abacate. Neste mesmo estilo. Está vendo? E essa também o lado dela é preto. Também não gostei muito que o lado é preto. Poderia ser branco. Mas vamos testar aqui. É bonitinha. É bonitinha, mas não é igual. Sabe? Está vendo? Não é assim. Nossa, que capa. Que coisa linda. Então você pode usar com esta alça ou pode usar por aqui no pescocinho. colocar aqui na frente também é uma opção. Tem gente que, né? Não sabe onde deixa o celular. Sempre está esquecendo. Eu sou assim. Então, esta parte aqui, olha. Está vendo, gente? Pode usar aqui no pescoço, mas não cabe, não tem como pôr a mão. Então, só aqui mesmo no pescoço. Então, não é muito a minha coisa. Mas gostei também. Então, não é muito a minha coisa, mas eu gostei dela. Achei bem fofinha. Então, por esta aqui eu vou dar nota 6. Eu acho que agora é isso, né, gente? Acabou, finalizou. Não tem mais capinhas, não tem mais pacotinho. Só no próximo vídeo. Vou logo avisando, vai ter outro vídeo de capinhas. sendo as capinhas, gente, super diferente que eu comprei. Mas muito bacana mesmo. Então, vale muito a pena conferir. E o vídeo de hoje foi este. Me fala aí embaixo qual foi a capinha que vocês mais gostaram, qual foi a mais linda na opinião de vocês, tá bom? Porque eu quero saber o feedbackzinho de vocês. E agradecer a cada um de vocês que está me acompanhando, que assiste cada vídeo meu, que dá aquele feedback gostoso, o like dizer. Gente, eu amo vocês mesmo de coração. Um grande, grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!